Então fiquem de olho em promoções, caso... Pra tudo na vida, tá gente? Eu compro promoção de tudo quanto é coisa. Oi gente, eu sou a Tamise, bem-vindos ao canal Viva Fit. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre tratamento de acne e eu fiquei de gravar um sobre rotina de skincare. Então, aqui estou eu. Eu vou seguir uma linha de raciocínio pra não esquecer de nada. Então eu vou começar com os produtos que eu uso pra limpeza e vou terminar lá na proteção. Na maioria dos meus produtos da rotina de skincare eu troquei depois que eu comecei a usar o Rocutan, porque eu tinha uma pele oleosa e eu passei a ter uma pele extremamente sensível e seca por conta do uso do medicamento. Então, a primeira coisa que eu tive que trocar foi o sabonete. Eu usava um sabonete pra pele oleosa, então acabava que ele limpava demais a minha pele e então a minha pele ficava muito ressecada, ficava até puxando aquela sensação de repuxamento assim que eu particularmente não gosto. Então, atualmente eu uso dois produtos. Eu uso esse sabonete hidratante aqui da Radalabo. Eu gosto bastante dele. Ele não tem fragrância, mas ele tem cheiro dos ingredientes, assim. Então não é um produto muito cheiroso, não. Mas não fica na pele. Geralmente eu uso ele na minha rotina noturna, que eu preciso limpar mais a pele do que de manhã. De manhã eu uso esse shampoozinho aqui de bebê da Adobe. Ele também limpa super bem, não deixa a pele ressecada e não deixa nenhum resíduo nem nada. De manhã, como tudo que eu preciso tirar da minha pele é um ácido e um hidratante, não tem necessidade de eu ter um sabonete muito forte, tá? Esse aqui, eu pesquisei os preços pra vocês terem uma noção mais ou menos. Esse aqui custa uns R$70 e esse custa R$15. Maravilhoso esse aqui. No corpo, eu também precisei trocar o sabonete. Eu usava um sabonete comum, mas eu precisei trocar por um sabonete glicerinato. Então eu uso esse sabonete de vozinha aqui, febo. Cheira a voz. Você de voz demais. Cheira a minha voz, inclusive, saudades. Além desse aqui, eu descobri, por uma dica, esse óleo de banho da Nive aqui. Que ele tem 55% de óleo. Então ele deixa a pele bem hidratada. E agora no inverno, que eu tomo banho na água pelando... Esse aqui tem sido ótimo, tá? Ele tem dado uma boa... Como que eu falo? Minimizado os danos da água pelando que eu uso no chuveiro. Além disso, ele eu já usei também, já testei ele pra outros usos que eu vi na internet. Que foi como cleansing oil. Pra tirar maquiagem. Eu gostei bastante pra tirar maquiagem. Só que ele arde o olho. Então assim, pra remover rímel, maquiagem dos olhos. Ele tem esse problema de arder. Aí eu uso um outro cleansing oil pra remover a maquiagem. Que é esse da Relax aqui. Então esse aqui da Relax, ele custa... Esse aqui custa R$89. Enquanto esse aqui sai por R$25. Ele é bom também. Só arde o olho, é o único problema. Esse aqui da Relax, eu tô acabando ele agora. E eu não vou recomprar. Porque ele não remove rímel. Tá? Então tem esse problema de não remover rímel e é uma coisa que eu não gosto. Mas não arde o olho. E ele é bem naturalzinho, assim. É de uma marca vegana e tudo mais. É bem interessante a proposta da empresa. Por que eu uso cleansing oil? Porque depois que você faz uso de Roacutan, a sua pele fica extremamente sensível. E é muito ruim você tirar maquiagem com produto que você precisa usar algodão. Porque você precisa esfregar muito a pele. Isso deixa a pele muito irritada. Então o cleansing oil, você esfrega ele na pele com os seus dedos mesmo. De uma maneira bem suave, assim. Depois você molha, esfrega novamente pra ele emulsionar e enxágua. E aí você usa o sabonete normal. Então ele evita que você deixe a pele irritada por conta do uso de algodão. Aí tem água micelar, mas a água micelar eu uso só quando eu tô de maquiagem. Pra ter certeza absoluta que não ficou nada de maquiagem pra trás. Então eu tenho duas versões também. Uma mais baratinha e uma mais cara. Eu tenho essa pequenininha da Bioderma. Mas eu já terminei a grande dela. É excelente essa água, mas a grande dela custa em torno de 90 reais. E tem essa da Bianca que eu ganhei. Ela também por enquanto atende todas as minhas necessidades. Mas caso alguém esteja vendo esse vídeo, tem a pele oleosa, ela não remove a oleosidade. Então quando eu tinha a pele oleosa, eu não gostava dela. Por conta desse fato dela não remover a oleosidade. E eu acabava ficando com o rosto preguento, assim. E eu sempre enxago depois das águas micelares. Mesmo que o rótulo fale que... O que que faz? Preguento. Que graça. Pode continuar. Mesmo que o rótulo fale que não precisa de enxaguar. Porque se a gente balançar, a gente percebe que ela faz uma espuminha, tá vendo? Isso aqui é sabão. E eu não gosto de deixar sabão no rosto. Então eu enxago. Na parte da hidratação, eu uso tanto um serum hidratante, quanto um hidratante mesmo. Eu tenho o mineral 89 da Vichy. O meu inclusive já está no fim do fim do fim. Tem uma miséria que nem vai aparecer aí. Porque faz muito tempo que eu comprei. E usei ele e dura bastante, tá? E aí, ele é um pouco caro. Ele custa, deixa eu ver aqui, 87 reais. Mas ele tem 30 ml só. E aí, eu descobri esse da Rada Lago aqui. Que também tem a mesma proposta. Que é ácido hialurônico, tá? Esse tem água termal e ácido hialurônico. E esse aqui tem 4 tipos de ácido hialurônico. O da Vichy é um pouco mais denso. Ele é bem um gelzinho. Já esse da Rada Lago aqui, que chama Goku Jun. Não sei o que pronunciar. Ele é bem líquido, tá? Esse aqui, no caso, ele custa 90 reais. Mas ele tem 170 ml. E faz um tampão que eu estou usando, tipo um tampão mesmo. Acho que desde o começo do ano. Então, uns 6 meses. E ele não chegou nem na metade. Porque ele é 5 gotinhas que você passa na mão. E espalha no rosto inteiro e no pescoço. Esse eu uso tanto na rotina da manhã, quanto na rotina da noite. Entre os dois, eu gostei mais do Mineral 89. Mas, na questão de bolso, meu bolso gostou mais da Rada Lago. Não tem, assim, grandes diferenças entre um e outro. É mais questão de sensorial mesmo. Eu gosto mais do sensorial da Mineral 89. Eu acho que esse da Rada Lago, ele leva um tempo maior pra secar na pele. E aí, durante a secagem dele, ele deixa a pele meio preguenta. Que o Felipe tava rindo. Mas eu não sei que é outra coisa. É preguenta. Você põe assim e fica pregando. Depois disso, depois do sérum hidratante, eu sinto necessidade de usar sérum e usar o hidratante em creme. Porque a minha pele ficou muito, muito, muito ressecada. Quando eu tinha pele oleosa, eu usava só sérum. Eu não usava hidratante em creme. Então, eu continuei usando sérum e adicionei o hidratante em creme. Depois que eu comecei a fazer o tratamento com o Roacutan. Na minha rotina noturna, eu uso esse produto aqui, que é o Descoloration Defense. É assim que fala? Meu professor de inglês tá aqui. Não sei se dá pra ler direito. Ele é um sérum multicorretivo. E ele clareia a pele. Eu comecei a usar ele já no final do tratamento, tá gente? Não usei ele desde o começo do tratamento, não. E é só pra auxiliar a clarear as manchinhas de acne que eu acabei ficando aqui nas bochechas. Eu gosto bastante. É um produto que diz que pode usar de manhã e à noite. Mas eu uso somente à noite. Porque eu tenho medo dessas coisas que clareiam e você usar de dia por conta de tomar sono. Então, eu passo ele somente à noite. De dia, eu uso uma vitamina C. E aí, eu trouxe várias opções de vitamina C. No momento, eu estou usando a vitamina C da SkinCeuticos, tá? Mas, a minha primeira vitamina C foi essa aqui. A Salicilis C10 da La Roche. Ela é ótima também. O único problema que ela tem é o fato que ela escurece muito rápido. A própria marca diz que essa oxidação dela não perde a eficácia. Mas a textura dela, ela fica mais grossa depois que ela escurece. Eu recomprei, é uma recompra. Porque ela estava na promoção. Então, essa vitamina aqui custa 200 reais. Mas, ela saiu mais ou menos por uns 125 reais numa promoção que eu peguei. Eu vou experimentar agora. Quando eu for... Quando a minha da SkinCeuticos acabar e eu abrir essa, eu vou experimentar guardar ela na geladeira. Essa da SkinCeuticos eu tenho guardado na geladeira. E ela até hoje não mudou a coloração. Aqui no caso dessa da SkinCeuticos, ela é 15ml. E a da La Roche é 30ml. Essa da SkinCeuticos é 270 reais. E uma opção mais baratinha, mas que também é muito boa, é a da Cream. Essa vitamina C eu comprei pro Felipe. Mas o Felipe não usa e eu uso. Eu achei fascinante a embalagem dela. Porque é muito boa. Ela gira assim. E você, ela é de pump. Então, ela evita que o conteúdo da embalagem tenha contato com o ar. Enquanto essa da SkinCeuticos e a da La Roche é conta gotas. Então, o fato dela ser conta gotas pode ajudar ela a oxidar mais rápido. Vitamina C é uma coisa que eu leiga, né? Não entendo nada de cosmetologia. É uma coisa que eu não sei falar ao certo qual é o resultado. Já que a principal função dela é prevenção, né? Então, não tem um resultado muito imediato. O resultado que eu vejo mais, assim, de uma pele mais luminosa. Usa umas manchas mais claras também, que ela ajuda nisso. Chegamos, então, nos hidratantes. Bom, um hidratante que eu uso desde o começo do tratamento, né? É esse Epidrate Calm aqui. Não sei se dá pra ver direitinho. Ele é ótimo. Tem um cheiro maravilhoso. O sensorial dele também é... Ai, ele tem cheirinho de neném. O sensorial dele também é muito maravilhoso, porque ele tem textura balma. Então, meio que fica aquele toque aveludado na pele e tal. Só que a hidratação dele não estava sendo suficiente pra minha pele. Mesmo que eu usasse ele umas três vezes por dia, eu ainda tinha problemas com áreas extremamente ressecadas. Que igual eu falei no outro vídeo. Queixo, entre sobrancelhas, beiradinha de nariz, vivia descamando. Ai, eu precisei apelar para uma hidratação mais potente. No caso, essa hidratação mais potente é o CeraVe. Eu uso esse mesmo, que é a loção hidratante, tanto pra corpo quanto pra rosto. Inclusive, uso no corpo também. Ele não tem problema de usar no rosto. Tá até escrito na própria embalagem, que ele é corpo e rosto. Ele tem três ceramides essenciais e ácido hialurônico. Não sinto que ele pesa, não dá acne e ele hidrata super bem. Então, eu gosto bastante. É um produto que, enquanto a minha pele deixar eu usar ele, né? Ele não pesar, eu vou manter na minha rotina. Quando eu preciso de uma hidratação, assim, ó. Extra power. Eu ia falar fodida. Pode falar. Uma hidratação extra power fodida, que tipo assim, ó. A minha cara tá pra cair de tão seca. Aí eu uso essa versão em creme da CeraVe. Inclusive, é ótimo pra pé, cotovelo, joelho. As áreas do corpo da gente que fica mais ressecado. De hidratação pro rosto, é isso que eu uso. E aí, relembrando pro corpo, eu uso o mesmo. E eu também tenho um outro produtinho meio coringa de dias preguiçosos. Que é esse mousse hidratante da Nive aqui. Esse mousse hidratante, você usa ele no banho. Então, agora que tá frio, que a gente não quer ficar lá sem roupa, passando um hidratante no corpo. Eu passo esse aqui no banho mesmo, enquanto tá tudo quentinho lá. E aí, depois eu já boto minha roupa correndo. Porque eu sou friorenta. Então, a última parte da minha rotina de skincare é o protetor solar, né? No caso da minha rotina diurna. Eu falei pra vocês no outro vídeo que a parte mais importante é protetor solar, gente. Se eu tivesse que usar um único produto, o resto da minha vida seria protetor solar. É a coisa mais importante que tem. Não adianta nada você usar vitamina C. Fazer mil passos de rotina de skincare se você não usar protetor solar, tá? Antes de eu continuar, eu queria pedir pra vocês deixarem o like aqui. Porque isso ajuda o YouTube a mostrar o meu vídeo pra mais pessoas. E quem sabe eu ajude todo mundo que tá aí passando pelo mesmo problema que eu. Então, eu trouxe pra vocês alguns protetor solar que eu tenho. Eu gosto muito desse da Ijin aqui, que é o Fusion Water. Inclusive, essa é a versão antiga dele. Ele tá com uma versão nova. Eu usei muito, muito. Ele tá acabando também. Enquanto eu tinha pele oleosa. Ele segura muito a oleosidade. Você fica com a pele sequinha o dia inteiro. Agora que a gente entrou no inverno, ele secou bastante a minha pele. Então, eu tive que trocar ele por um protetor solar mais hidratante. Esse aqui da Ijin, ele custa em média uns 50 reais. Deixa eu achar ele aqui na minha coisa. 75 reais, tá? Mas você acha ele em promoção. Eu troquei por esse aqui, da Nidz. Que é uma marca de farmácia mesmo. E ele é bem baratinho. Ele custa 30 reais. Ele é fator 70, enquanto o da Ijin é fator 50. Ele também é oil free, resistente à água e ao suor e tem vitamina E. E aí ele é hidratante. A diferença que me incomoda um pouco entre os dois é que o Ijin é completamente fluido. Ele é muito líquido, espalha muito fácil na pele. Já esse da Nidz tem uma textura mais grossa e espalha mais difícil. Então, por exemplo, eu acho que eu vou ter dificuldade para os dias que a minha pele estiver mais sensível. Por conta de eu ter que espalhar, esfregar ele mais no meu rosto. Então, se você tiver com a pele muito sensível, eu acho que esse não vai ser muito bom. Porque pode ser que ele irrite. O próprio ato de você friccionar ele na pele deu uma boa irritada. Ambos produtos não ardem os olhos. Isso é muito importante para mim. Porque eu passo produtor solar no olho. E não vejo motivo de você não passar produtor solar no olho. Tá, gente? Então... Com cor, eu uso esse da Epsol. Inclusive, eu estou usando ele agora, para vocês perceberem a cobertura que ele tem. Eu não passei nem corretivo. Eu passei somente ele. O pó da mesma linha. E um blush. Ele tem uma cobertura muito boa. Também tem uma textura boa. Não pesa. Não deixa você com aquele... Eu não gosto de produtos que tenham a sensação que eu estou usando alguma coisa no meu rosto. Ele não deixa. E ele é extremamente fácil de sair. Que é um ponto positivo e um ponto negativo. Então, eu tenho usado ele, inclusive, como base. Principalmente em dias que eu sei que eu vou ficar com preguiça. E quero algo mais fácil para tirar do rosto. Então, ele sai muito fácil. Se você mora num lugar quente, não indico. Tá? Porque suou o bigode. Ele vai ficar branco. E vai sair. Ele tem a versão em pó. Que é bom para dar uma selada nele. Que é essa pó aqui. Pó compacto. Não dá para usar só pó compacto como produtor solar. Mas é uma boa opção para reaplicar. E também para selar um protetor em cor. Porque geralmente o protetor em cor, ele deixa a pele um pouco preguenta. E esse pó deixa a pele bem sequinha. Segura bem o dia todo. Tá? Eu passo cedo e à noite eu ainda tenho o protetor. Ele não sai em nenhuma área. Nem olhos, cantinhos de nariz. Que são áreas com base. E começam a estourar, abrem, né? Nesse caso, o Epsol líquido custa R$70. E o em pó custa R$90. Na boca, eu não achei o produto perfeito até hoje. Não achei nada que seja efetivamente hidratante que resolva o problema. Tudo minimiza o estrago que a falta da água faz. Inclusive estou com a boca toda ressecada. Porque andei bebendo pouca água. E eu já falei para vocês que a água é o essencial no tratamento. E o primeiro sinal é a boca. Tá despelando, tá toda cortada aqui. Por conta que eu não bebia. Então, nesse caso, quando a boca tá despelando. Eu uso esse hidratante da Renil da Avon. Deixa eu ver como ele chama. Condicionador labial. O meu tá até acabando. Ele deixa um aspecto branco na boca. Então, não é uma coisa que você vai passar para sair de casa. Porque fica com boca de fundo. Fica com a boca branca, não é ficar bonito. Eu passo ele para dormir. E aí, no outro dia, ele remove todas as peles da boca. Você vai lavar e vai perceber que saiu tudo. Mas eu também não passo só ele. Porque ele não dura a noite inteira. Então, eu preciso passar ele primeiro. E passar o Bepantol por cima. Meu Bepantol, inclusive, está acabando. Pode ser o Bepantol Baby mesmo. Não tem necessidade de ser o Bepantol Derma. E muito menos necessidade de ser o Bepantol Labus. É só marketing. Porque o Bepantol Labus custa o preço desse grande aqui do Bepantol Baby. E é uma miséria. E faz o mesmo serviço. Quando a boca não está espelando, como é o caso. Eu uso só o Bepantol. Mas eu também uso só para dormir. Ou quando eu estou em casa. Porque ele deixa bem aquele aspecto boquinha de frango assado. Que é aquela boca oleosa. Uma coisa brilhante. Se você curte gloss, você vai gostar. Se você não curte como eu. Gosto de coisa mate. Não vai gostar. Para sair de casa. Que são coisas práticas para levar. Mas que não resolve o problema. Só vai aliviar a situação. Manteiga de cacau. Atualmente, eu estou usando essa daqui da Evercare. Mas qualquer uma serve. Também deixa aquele aspecto boquinha de frango. Mas eu uso assim no último recurso. Por exemplo, tive que sair. E aí a boca começa até a doer. E quanto mais você passa a saliva. Pior vai ficando. Esse aqui ajuda bastante. A dar um alívio. Mas falar que ele hidrata mesmo. Não hidrata não. É só um paliativo. Além disso, eu também tenho esse produto aqui. Que é o Multibalme. Da Relax. Ele... É uma manteiguinha assim. De... Óleo vegetal. De jojoba. Gerânio. E vitamina E. Ele é cheirosinho. Dá uma boa hidratada. Mas é igual foi para vocês. Não achei nada que eu achasse que efetivamente hidratasse. Que resolvesse o meu problema de ressecamento. Todos resolvem assim uns 80%. Tá? Mas para falar que a minha boca ficou 100% em algum momento desse tratamento. Não ficou. Até eu deixei de usar batom. Principalmente porque eu gosto de batom mate. Então não consegui usar mais. Porque ou o batom ficava depositado. Na onde estava ressecado. Ou ele ressecava ainda mais. A boca. Esse Multibalme é muito bom. Dá para passar na boca. Na cutícula. No joelho. No cotovelo. Dá para passar até na ponta do cabelo. Encerramos então. Mostrei tudo que eu usei. É... Não fiquem chocados com o preço das coisas. Tá? Porque... Eu gosto de dividir tudo em 10 vezes. 12 vezes o máximo que for. E muitas das vezes eu aproveito promoções. Então é uma dica que eu queria deixar para vocês. É isso. Existiu muita promoção na internet. Por exemplo. Esse hidratante. Sabonete hidratante. Eu ganhei ele na compra desse aqui. Então... Uma compra que seria R$160. Eu paguei R$100. Nos dois juntos. Tá? A mesma coisa da vitamina C da SkinCeuticos. Eu só tive coragem de experimentar a vitamina C da SkinCeuticos. Porque eu queria o produto clareador deles. Porque eu acho uma marca fantástica de skincare. Uma marca muito boa. Vale mesmo cada centavo. Mas não é uma coisa que cabe no meu bolso sempre. Então... Eu comprei a vitamina C e ganhei o produto que eu queria. Foi só por isso que eu comprei. Porque... A Salicyl C10 da La Roche me atende muito bem. Não tinha necessidade de eu ter uma vitamina C tão cara. E a mesma coisa com o protetor solar. Eu também acabei pegando uma promoção de como... Que os dois saíram... Saiu por R$130. Se não me engano. Sendo que um custa R$70 e o outro custa R$90. Então fiquem de olho em promoções. Caso... Pra tudo na vida, tá gente? Eu compro promoção de tudo quanto é coisa. Eu mostrei tudo que eu uso. Mas não significa que eu uso tudo isso todos os dias, tá? Gente, não uso. Por exemplo, não uso Cleanse Oil todo dia. Embora seja muito bom fazer dupla lavagem. A vitamina C eu uso só uma. Não uso água micelar todo dia. Então não é uma rotina mirabolante. Foi só produtos que eu tenho na minha rotina. Mesmo que seja esporadicamente. E que eu considero que me ajudou durante o tratamento. A eu não ter os efeitos colaterais muito... Acentuados. Acentuados. Obrigada, marido. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí. Mostre pra sua amiga ou amigo que tá passando por o mesmo problema. Se tá tratando também. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Segue a gente no Instagram. Arroba Viva Fit Casal. E eu sempre gosto de contar pra todo mundo. Que nós somos Embaixadores Central. 10% de desconto com o cupom Viva Fit Casal. E é isso. Um grande beijo. E até a próxima.